Neste vídeo você vai aprender como extrair os indicadores da sua área de manutenção utilizando a consulta gerencial da manutenção. Para isso acesse a opção manutenção industrial gerencial da manutenção. Clique em tela cheia para maximizar. Clique no botão parâmetros e selecione a opção indicadores de manutenção. Em filtro, selecione a faixa de valores que você deseja analisar. Em Métricas, selecione quais indicadores você deseja calcular. No botão classifica, você pode indicar como você deseja que os índices sejam classificados. Neste caso, estabelecimento, tag e por equipamento. Clique em ok e no botão atualizar. Pronto! Agora você já pode analisar os indicadores de sua área de manutenção. Como, por exemplo, idade média dos equipamentos, disponibilidade e tempo médio entre falhas. Clicando nos nós, você tem o detalhamento da movimentação que gerou esses indicadores. Para mais informações, consulte seu canal de atendimento.